What's up guys? Hoje tem um vídeo sobre a criatividade de vocês. Eu sempre gosto de falar sobre a criatividade brasileira. Eu pedi no meu Instagram para vocês me enviarem alguns nomes engraçados ou únicos e eu recebi um monte de mensagens com nomes dos pais de vocês, dos primos de vocês, os seus próprios nomes. Então, desculpa, eu não estou tirando sarro de você. Eu só estou explorando a criatividade dos seus pais que te daram esses nomes. Então, vamos lá. Eu vou começar com os nomes que vocês me enviaram e depois vamos ver uma lista dos nomes que foram registrados no cartório. Então, vamos lá com os nomes que vocês me enviaram. Brasilinho, parece um jogador, né? É engraçado porque meus amigos que gostam muito de futebol, eles me disseram que quando tem um brasileiro ou quando eles escutam o nome de um jogador pela primeira vez, eles podem reconhecer os nomes do Brasil, dos jogadores do Brasil. Sempre são, tipo, um nome só. Neymar, Pelé, Coutinho, Firminho. Então, para mim, Brasilinho, um pequeno brasileiro, parece o nome de um jogador. Chevrolet da Silva Ford, deve ser um filho de alguém que gosta muito dos carros daqui dos Estados Unidos, né? Gladson, Gladson. Creolande. Dilkerson, Dilkerson. Drancy, Drancy é um amigo meu e ele era o primeiro brasileiro que eu conheci pessoalmente. No ensino médio, ele estava fazendo intercâmbio. Conheci esse cara, Drancy. Eu achei que Drancy era um nome comum no Brasil. Cheguei no Brasil e não é assim. Drancy é um nome único também no Brasil. Mas foi engraçado porque eu cheguei e descobri não só que Drancy não é um nome normal, mas também que existem vários outros nomes únicos no Brasil, né? Erilandji. Iniza. Iniza? José Nilda. José Lindo. José... José... Nel... Lindo. Lindo. José Nildo. José Nildo. Cara, essas pessoas, eu tenho dor para essas pessoas porque eu estou imaginando eles indo para Starbucks e pedindo um café. July Everton. Julie Everton. Madinusa. 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 Made in USA, que é a piada, né? Meskender. Moac... Moac... Nem posso dizer esses nomes. Moacir. Moacir. Orozimbo. Esses são os nomes que vocês me enviaram, mas eu estou na dúvida que essas pessoas, esses nomes são verdades. Então, vamos entrar aqui no Facebook e colocar esses nomes para ver se realmente existem pessoas com esses nomes. Vamos ver se realmente existe um Moacir. Moacir. Tem vários Moacir. Tem vários Moacir. Cara, tem muitos. Moacir. 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 Robertvaldo. 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 Rolandia. Uels؟ Uelsnuity. Uelsnuity. Stupro. Ah, aqui é legal. Um, dois, três, um, dois, três de Oliveira, quatro. Que original, gente. O Washington, o Washington. Talvez os pais deles pensaram, bom, quem é uma figura, uma figura da história? Vamos pegar o nome dele, mas vamos mudar completamente como se letra esse nome. Mas é muito criativo como essas pessoas escrevem esse nome. O Washington. Isso é a coisa mais brasileira que eu já vi hoje, com certeza. Walt Disney, eu sei que muitos de vocês estão apaixonados pelo Disney, então não me surpreendeu quando eu vi esse nome. Esse nome. Volocímetro. Volacímetro. Volocímetro. Mais um Walt Disney, essa vez com o WU. Então, de novo, é o quê? Valdomiro e Winderson. Winderson é um nome único e toda vez que eu falo esse nome para alguém que não é do Brasil, eles falam tipo... Nossa, que nome único, né? Bom, agora, eu tenho alguns nomes aqui, eu achei uma lista dos nomes que são registrados no cartório no Brasil, então... Eu achei essa lista na internet e vocês sabem que tudo que você encontra aqui na internet é verdade, né? Ai, gente, eu nem sei se eu devo falar esse nome. Avagina. Tadinho dessa menina. Avagina. E eu vi também que tem uma Evagina na lista também. E, janeiro, fevereiro, de março, abril. Bom, ela pode escolher qualquer mês que ela goste mais e usar esse nome para o resto da vida, né? Ai, meu Deus, mais um. Amável Pinto. Ai, tudo bem? Qual é seu nome? Meu nome é Amável. Amável? Que nome lindo. Qual é seu sobrenome? Pinto. Ai, meu Deus. Let's go daqui. Vamos sair daqui. Let's go. Maria da Boa Morte. Que pesada. Maria da Boa Morte. São vários outros nomes que vocês me enviaram, mas aqui foram os nomes que eu achei mais engraçados. Ou mais únicos também, ou mais criativos. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm um nome único ou criativo, deixem aqui nos comentários. Ou deixem aqui nos comentários outros nomes únicos que vocês encontrarem no seu tempo aí no Brasil. É isso, gente. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau.